Três jogadores em cena, cada um vai sortear o objeto, mas dentro de cada caixa, além do objeto, vem também uma emoção, uma sensação, um sentimento. E cada um vai ter que fazer o seu personagem usando esse objeto e sentindo o que tiver estipulado. O tema sugerido é Três Paulistanos Perdidos no Morro Carioca. Só que em algum momento da cena, os objetos têm que ser trocados, certo? Vamos ver então, vamos ver funcionando, vamos ver quem joga. Nion, Daniel e Elidio, quem sobra? O Daniel é otimista e ele tem um pandeiro. Ele tem pavor e ele está com chapéu. O Elidio está arrependido, é arrependimento e está com uma cuica. Isso prova todo o meu conhecimento, hein? Três Paulistanos Perdidos no Morro. O que eu tenho? Ô meu, estou desesperado, meu. Meu, desesperado, meu. Estamos aqui no Rio de Janeiro, no Morro Perdido, mano. Mano, não tem problema, meu. Não tem problema, vai ser muito louco. Não faz não. Aí a gente vai ficar fazendo assim, ó. Uou, uou, uou. Não faz isso que já me dá pavor de pensar, mano. Tá ligado? Ó, na boa. Você vai ver como você vai se sentir melhor com o espírito carioca se você pegar esse pandeiro. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Mas cuidado, hein? Cuidado! É o único que eu tenho. Mano, vai ser muito legal vir no Morro, meu. Pô, vamos desviar umas balas, mano. Vamos soltar os pipocos que o pó chegou no Morro, mano. Fala pra ele tomar cuidado. Fala pra ele tomar cuidado. Não devia ter vindo aqui. Não devia ter vindo aqui, meu. Não fala assim, mano. Mano, não fala assim. Nós estamos mó bem. Somos três paulistas. E nós podemos até passar por carioca. Quem é que vai achar que nós somos paulistas, mano? A gente, a gente nem parece paulista, mano. Não parecemos nada. Olha só pra nós. Aí, meus irmãos, paulista aí, meu. Vamos lá, os paulistas aí. É conhecendo a gente. É conhecendo a gente. Eu tô apavorado. Mas calma. Aí, mano, vamos pensar, tipo, positivamente. A gente não devia ter vindo aqui, meu. Não devia ter vindo aqui. É o que eu falei. Não devia ter vindo mesmo, mano. Não devia, maluco. Não, não toca. Vai que acontece alguma coisa. Não, 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 não. Segura, não vai acontecer nada, meu, meu. Nós estamos no rio, não, mas no morro. Mas temos instrumento de samba. Então, vamos fazer o sambinha. Eu acho que a gente não devia ter trazido os instrumentos de samba. Eu tô meio arrependido de ter trazido, mano. Mas que arrependido, o quê, belo? Vamos subir esse morro. Vamos conhecer o baile de fã. Quem vai conhecer a sua... Mas não sei da frente que eu tô apavorado. Sobe o morro, vocês que eu tô apavorado. Vai, sobe vocês. Vamos lá. Eu tô me arrependido. Eu tô me arrependido de ter vindo no meio, mano. Vamos subir o morro. Mas que beleza. Esse morro que vai ser. Cala a boca. Cala a boca. Aí, meu irmão. Cala a boca. Cala a boca. Ai, meu Deus. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca aí. Essa deve tá sem bala. Deve tá sem... Ai, meu Deus. Mas a pontaria dele é muito ruim. Mano, não atire nós. Pelo amor de Deus. Temos aqui, ó. Dinheiro, mano. Tudo comprado lá no Shopping Guatimim, mano. Leva aí os produtos, tá ligado? Mano, não faz isso. Você vai se arrepender, cara. Mano, eu tô com medão, mano. Eu tô com medão, tá ligado? Aí, meu irmão. Fodeu. Fodeu, é tipo um código que ele vai matar nós dos pneus queimados, mano. Fodeu, é gíria carioca pra... E aí, firmeza. E aí, firmeza. E me arrependi de dizer, gente. Vocês vão entregar tudo que vocês têm contigo aí. Perá! Calma aí, calma aí. Você sabe o que é bom? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, Zacarias. Calabão. Zacarias. Pelo amor de Deus. Aí, dá tudo isso aqui. Aí, ó. Aí. Aêêêê!